Por enquanto a música tá uma só, não teve mudanças radicais? Alguns momentos depois... Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal, estamos aqui pra reagir ao comeback do N-Mix com a música Dice. Vocês sabem que eu adoro O-O, é uma das minhas músicas favoritas desse ano, mas eu já tive alguns spoilers desse novo lançamento, dizendo que é uma música tão maluca quanto, que também junta vários pedaços ali, e que elas mantiveram nessa vibe. O que, tipo, de cara já me deixa um pouquinho triste com tudo isso, porque assim, eu amo música assim, mas eu falei várias vezes aqui que eu esperava que o comeback do N-Mix tirasse um pouco o gosto amargo de quem não tinha gostado de O-O. E eu vi muita gente falando que, tipo, é uma música que ainda é super confusa, que ainda, tipo, não tem nada com nada. E isso me deixou um pouco triste, porque eu queria que esse comeback amarrasse todo mundo, sabe? Que ainda não tivesse amarrado. Eu espero que tenha conquistado fãs novos mesmo assim, mas... É isso, já recebi, assim, mix de opiniões sobre esse comeback. O meu amigo Caio adorou, mas aí eu abro o Twitter e eu vejo gente que não gostou, e aí tá todo mundo muito dividido. Mas eu gostei de O-O, então eu tô disposto a ver o que que vem aí em Dice, e, sei lá, me surpreender ou me deixar levar. Ou talvez a galera fala tão mal que quando eu vou assistir, eu vou assistir esperando uma coisa, e eu acabo me surpreendendo e gostando muito. O que acontece bastante. Mas é isso, vamos ver o que que as gatinhas do N-Mix vão entregar pra gente hoje. Eu tenho certeza que o clipe tá de milhões, porque, né, de EYP, e o N-Mix já teve um debut com um clipe muito poderoso, né, muito bonito, cheio de efeito gráfico. E eu tenho certeza que a de EYP não vai dar um passo pra trás, nesse sentido, né. Então, se a produção de O-O foi coisa de outro mundo, tenho certeza que essa produção vai ser tão boa quanto. Vamos lá? Dice do N-Mix em três. Ah, calma! Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você for novo por aqui, me seguir nas redes sociais, e é isso. E comenta a sua opinião aí sobre Dice. Três, dois, um... Ah, e tem uma coisa meio circo, né? Meio espetáculo. Gosto dessa vibe musical clássico. Hum! É, uma vibe alícia no País das Maravilhas. Tá. Ah, e o refrão tá vindo. Uh, gostei do refrão. Por enquanto, a música tá uma só. Não teve mudanças radicais. Meu, elas abraçaram muito isso Você viu o que ela falou? Tipo, and mix, hora de mudar Change it up Ai, tô gostando Ai, que linda Oh! Acabou? Por que que tem mais 50 segundos aqui? Uai Nossa, que música rápida Eu não sei se é O som do meu notebook Ou se a música é assim mesmo Mas eu senti os vocais tão abafados no refrão Em relação ao instrumental Que parecia mais alto Vamos ver de novo Isso já é a música, será? Ou será que é uma intro do clipe? Isso já é a música porque tem coreografia Cara, só que assim Por que que eu fico um pouquinho triste? Por mais que eu tenha gostado da música Porque é muito de nicho Sabe? Tipo Eu acho que Essa música agrada quem Gosta de um Desse tipo de som Sabe? De uma coisa mais maluca Ou de quem não se importa Com as partes desconexas Mas eu não sei se isso funciona muito Com o público geral Sabe? Tipo Na massa mesmo Pra dominar a Coreia Eu não sei se funciona com esse público Então assim Eu respeito elas Por terem abraçado As críticas Tipo Tá Você falou que a gente faz música bagunçada Então é isso A gente vai dar o nome A gente vai falar Nmix Vamos mudar E sabe? Tipo Trazer isso Pra identidade delas Então elas se apropriaram De uma coisa Que foi muito criticada No debut Só que assim Não significa que vai funcionar Entendeu? Tipo Não é porque você Se apropria de algo Que te criticaram Que vão deixar de te criticar Por isso Entendeu? Minha cabeça Tá fazendo esse tipo De pensamento agora Gostei dessa parte Tem uma ousadia nela Só que aqui a gente tem Três construções diferentes Num mesmo verso Né? Então é diferente até Do Joe Oh Tipo Antes desse break Que é maravilhoso Inclusive A gente tem O Enemix Tipo Change it up E aí tem Uma parte E aí entra Uma segunda parte Que parece muito Um pré-refrão Porque já tem até Um crescimento E não é um pré-refrão Porque depois vem Mais uma parte Que também tem um crescimento Aí você fica tipo Ok Onde esse segundo verso Tá indo Acaba muito rápido Ah, isso eu não gostei Esse instrumental é bom pra caramba Então é aquilo Tipo Eu gostei Mas Eu não consigo deixar De achar que Se eles tivessem Pego a essência Da música Né? Que Por exemplo O refrão Let's run the dice E o break mesmo Que também tá um pouco Ali dentro do conceito Essa parte do Festival clássico Meio Circus Se eles tivessem Abraçado isso E tivessem feito Uma música Focada nessa essência Eu acho que ela Se sairia melhor Com o público Geral Sabe? Tipo a massa Porque eu acho Que do jeito que ficou Ficou muito específico Ficou muito tipo Vai agradar Um tipo de fã Sabe? E Pra um grupo Que tá começando agora E que já teve um começo Que ficou tão meio Agridoce ali Com o O Eu acho isso Uma técnica Meio perigosa Não sei Posso estar falando besteira Pode ser que essa música Conquiste a Coreia E sei lá Dê ao kill Vira a lise E a galera Deite pro Pro Enmix Mas é uma coisa Que me faz pensar A gente vai ter que Esperar pra ver Então é isso Esse foi meu reaction Do Enmix Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Se você for novo por aqui E a gente se vê No meu próximo vídeo É isso Bye bye Tchau 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 Tchau